A conta do Fundo de Garantia é um patrimônio do trabalhador, ele não vai perder esse patrimônio nunca. O que a medida provisória 763 estabeleceu é uma possibilidade dele poder sacar independentemente de ficar 3 anos fora do regime. É isso que a medida provisória trouxe para facilitar o saque do trabalhador. Vencido o prazo, ou seja, passado 31 de setembro de 2017, ele vai poder sacar seguindo as regras do artigo 20 da lei 836, ou seja, as condições normais de saque do Fundo de Garantia.